Olá amigos do TV Total, olá amigos da TV Sudoeste, estamos de volta com o nosso Vida Mais Leve e que bom estarmos juntos reunidos, claro, aqui no nosso Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia e hoje vamos falar especialmente sobre o cuidado com a saúde mental das crianças, momento atípico que estamos vivendo e o cuidado para nos reinventarmos e nos adaptarmos a este momento, especialmente com as crianças em casa, estudando em casa. E para nos orientar, vamos trazer hoje uma entrevista bem especial com a psicopedagoga Ellen Esteves, que é nossa convidada então no Vida Mais Leve de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, né, nesse momento tão desafiador, onde encontramos as crianças em período integral em casa, né, nos desafiando os pais o tempo todo, né, com muitas dificuldades, mas estamos vivendo, vivenciando e vamos conseguir superar, né, todas essas dificuldades que estamos passando. Ellen, por que é importante, tão importante assim, nós preservarmos a nossa saúde física e também a mental, especialmente neste momento de pandemia? Sim, muito importante, né, estarmos preparados emocionalmente, estarmos preservando a nossa saúde mental no sentido para poder enfrentar as dificuldades emocionais, né, os medos, as incertezas, as inseguranças que este período vem nos mostrando, trazendo, né, e através do gerenciamento das nossas emoções. O que que é isso gerenciar? É eu estar percebendo, né, o que eu estou sentindo, compreender por que estou nervosa, por que estou ansiosa, o que que está, qual situação que está me levando a sentir esses sentimentos e emoções, né? E, consequentemente, a gente, estando bem emocionalmente, a gente consegue auxiliar o outro, ajudar as crianças que estão em casa também, nessa dificuldade, sem poder estar saindo de casa, né, estão mais confinados em casa. Então, a gente precisa estar bem mesmo emocionalmente para poder estar enfrentando todas essas situações, né, que o período está demandando. Como nós, pais, podemos ajudar as crianças emocionalmente e também no cuidado, no trato, no dia a dia com elas em casa? Isso, então, depois de estarmos mais fortalecidos emocionalmente, a gente precisa auxiliar as crianças, primeiramente, com rotinas, né, rotinas de horário, rotina de horário para acordar, horário da alimentação, horário das atividades, né, da escola. Também envolver as crianças nas atividades domésticas em casa, né, e perceber o que eles são capazes já de ajudar, fazer, para ocupar esse tempo deles também. Em momentos que dê tempo, brincar, ler, jogar com eles, né, também fazer as atividades lúdicas, por quê? Porque eles não estão saindo de casa, né, o esforço mental está sendo maior do que o físico, então, as crianças estão armazenando muita energia. Então, a gente precisa queimar um pouco da energia dessas crianças, gastar energia. Quando dá para sair de casa, levar para brincar fora, correr, pular, isso vai ajudar bastante. Qual é o papel da família neste momento de ensino-aprendizagem das crianças? Então, é um período desafiador, como eu já disse, né, os pais não são professores e estão assumindo esse papel, que não é fácil, mas é um papel importantíssimo para que a aprendizagem ocorra. A gente sabe o quanto é difícil, as crianças não estão numa sala de aula, né, a sala de casa, o quarto, não é uma sala de aula. Existem muitos distratores, né, numa casa, quando a criança vê o brinquedo, ah, está vendo o brinquedo, está vendo o cachorrinho em casa. Então, isso contribui para a distração da criança. Então, os pais devem, sim, auxiliar nas aulas online, né, estar junto com a criança na medida do possível, na medida que eles conseguem estar atentos, né, para que eles também fiquem atentos nas aulas e estimular, né, com leituras, com brincadeiras, nos momentos que a família consegue. Ansiedade, agitação, como nós podemos auxiliar as crianças neste momento para que isso seja amenizado? É, então, o primeiro é a rotina, que é muito importante, né, porque quando uma rotina, não há rotina e há desorganização, isso gera muita ansiedade e irritabilidade mesmo nas crianças. A forma também é estar levando essas crianças nos momentos que elas podem estar fazendo atividades físicas, né, é uma forma de diminuir a ansiedade, diminuir a agressividade, né, e momentos mais calmos, momentos de leitura, também momentos lúdicos, né, para estar ocupando o tempo das crianças, né, E aquela pergunta, o ano letivo está perdido, Helen? O que podemos esperar para o retorno das aulas? O ano letivo não está perdido, né, não está perdido, nós estamos vivendo, estamos vivendo com saúde na medida do possível, né, as escolas estão se esforçando, trabalhando, planejando demais para que a aprendizagem ocorra nas casas, que as crianças venham, né, com esse aprendizado de todo esse semestre, que praticamente foi um semestre que foi trabalhado, né, então o ano não está perdido, a gente precisa considerar tudo que foi trabalhado, tudo que foi vivido, e as escolas estão, sim, se preparando, planejando, né, o retorno com os protocolos, né, de higienização, que vai, as diretrizes da Secretaria da Educação, as diretrizes que vão ser, que já estão sendo trabalhadas, né, e o principal, a escola vai acolher essas crianças, a escuta vai ser muito importante, trabalhar as questões emocionais, todas essas angústias, né, que elas vão trazer dos familiares, de ficar todo esse tempo em casa, né, um período atípico, que nunca vivemos, nunca ficamos tanto tempo fora da escola, tanto tempo sem nos ver, sem nos tocar, sem nos relacionarmos, né. E como podemos buscar equilíbrio num momento de tantas incertezas, especialmente com as crianças em casa, um momento que inspira um cuidado especial? Então, reforçando tudo que eu disse, né, a gente precisa primeiro compreender todos os sentimentos e emoções que a gente, que o período está demandando do indivíduo, compreender o que eu estou sentindo para poder ajudar o outro também, ou estando bem emocionalmente, eu consigo ajudar meu filho, meu próximo, né, eu acho que também a gente fazer o que é possível, não o que é ideal, que a gente não tem esse poder de fazer tudo perfeito, né, e a rotina mudou, aceitar que mudaram, né, os tempos foram mudando com essa situação, o nosso dia a dia mudou. E tentar pensar, né, positivamente, né, evitar os pensamentos negativos, que isso não é legal, fazer coisas que você gosta, coisa que nunca deu tempo de fazer, tentar fazer agora, buscar aprender algo novo, trazer, buscar coisas boas que te fazem bem para o seu dia a dia, para a tua vida, para a tua família, né, e pensar que dias melhores virão. Muito obrigada a psicopedagoga Ellen Esteves, que esteve conosco por videochamada, conversando com a gente, nos esclarecendo, tirando nossas dúvidas, neste momento, como falamos, de tantas incertezas. Eu que agradeço, né, o convite novamente, espero ter contribuído, né, muito rapidamente, com as palavras, com o apoio, e dizer para as famílias, para o telespectador, todo mundo que está assistindo, que vai assistir, que dias melhores virão, né, temos que acreditar, né, não perder a esperança. Fica a nossa dica especial para você, aqui no nosso Vida Mais Leve deste sábado. Que bom que você esteve aqui com a gente, e lembrando que se você tem alguma dica, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Pense nisso, hein? Um ótimo final de semana, e até o próximo sábado! E até o próximo sábado!